Foram visitados cerca de 10 laboratórios particulares na manhã desta quinta-feira. A intenção do PROCON é verificar os preços que estão sendo cobrados na realização dos testes. Nós estamos na rua para verificarmos se essas empresas estão praticando abusividade, uma vez que, levando em consideração o aumento dos casos, para saber se elas estão praticando abuso nos preços comercializados. Por isso, nós estamos solicitando notas fiscais de compra e venda, uma nota de compra e venda dos últimos 90 dias, para saber se existe abusividade. A documentação recolhida nos laboratórios passará por uma análise na gerência de pesquisa e cálculo do PROCON. Se ficar constatado o aumento abusivo sem justificativa, a empresa poderá ser autuada e multada. De R$ 754 até R$ 11.310.000, levando em consideração o porte dessas empresas.